Eu nasci no índio novo, no grande estado mineiro Fui um herói sem medalha na profissão de carreiro Puxando tora do mato, com doce bois pantaneiros Eu ajudei a desgrafar nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso, do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Vejam bem como o destino muda a vida de um homem Uma doença malvada minha boiada com sono Só ficou um boi vestiço que chamava lobisomem Por ser preto igual carvão Foi que eu lhe pus esse nome Mas pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Pros filhos não passar fome Adolecido com a sorte Dali resolvi mudar Ir pra uma cidade grande com a família fui morar Por eu ser analfabeto Tive que me sujeitar Trabalhar num marcador Pro meu pão poder ganhar Por eu ser moço forte No que abalgado de corte Pros companheiros sangrar Rezão bem a nossa vida Como muda de repente Eu que às vezes chorava Quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado Matar a vez inocente Mas certo dia o destino Me transformou novamente O boi da cor de garfão Pra morrer na minha mão Estava ali na minha frente Quando eu vi meu boi carveiro Não curti minha emoção Meus olhos encheram d'água Meu pranto caiu no chão O boi me reconheceu E lameu a minha mão Sem poder salvar a vida Do meu boi de estimação Perdi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Dessa ingrata profissão E aí E aí